A análise da partida é que dessa vez a gente vai poder ver até em números. O que eu estou falando para vocês vai ser traduzido em números. A Riven deu menos dano que a Rell, rapaziada! Olha aí, eu já estou avisando para vocês desde o draft, quando ela foi picada. Eu já estava falando com o Dudu, olha Dudu, isso daqui é suspeito, isso daqui não era para estar acontecendo. O campeão não conseguiu dar mais dano nem mesmo que o suporte. Então aí eles já realmente, esses stats eles já destrincham, já demonstram tudo que eu estava falando durante a partida. O que nós estávamos falando durante a partida, Dudu? Você falou né, Marlon, que tinha um lado fraco por parte da Riven na equipe da Kabum. E a equipe da Red tinha isso no Aphelios. O Aphelios, mesmo conseguindo puxar a rota, estava sendo pressionado na maioria do tempo. Estava ficando atrás, era o lado fraco por parte da equipe da Red. Só que no desenvolver do jogo, o Aphelios foi pelo menos umas 10 mil vezes mais útil do que essa Riven. Nos momentos importantes do jogo, a equipe da Kabum perdeu a contestação de objetivo, porque essa Riven estava sendo eliminada como o Minion na rota lateral. Então realmente foi um grande problema. E quero ressaltar aqui também, Marlon, para a gente finalizar a análise da partida, o quão curou essa Lilia com a itemização que ela escolheu. Você disse isso também durante o jogo. E o sustento que ela deu foi mais de 20 mil de cura. Eu dei uma olhadinha aqui nos números. Foi muito impactante, só para mostrar que essa itemização dela é muito poderosa também. É, eu, amigo, 20 mil de cura. Desculpa, V7. Pode ir, Marlon, por favor, não, termine. Pouca gente realmente conhece essa build, né? Ele não está tão popular assim, mas eu acho que depois do jogo, depois de mostrar no CBLOL, a rapaziada que joga de Lilia aí vai se deliciar na Solo Cube, V7.